E aqui quem fala é o Daniel Senin e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouco mais sobre o vazamento que ocorreu do PES 20 E eu vou dar trazendo pra vocês aí a hipótese né, porque ficou muita dúvida assim com relação a como vazou, como assim, porque a sua lança G10 é verdade ou mentira Entendeu? Mas eu vou trazer pra vocês o porquê, vocês vão entender que é uma, não uma certeza, mas é tipo 99% de ter sido isso, tá? Ao meu ver eu criei como isso, tá? O que eu mais consegui de informações sobre o vazamento foi que as faces dos jogadores estão muito, os técnicos, desculpa, estão muito realistas, entendeu? Aqui, ó, podem ver, tá? Tá com o Mario, bem realista mesmo E tem mais alguns aqui, né, que eu peguei aqui pra vocês, tá vendo? É... Só outras, né? Aqui, isso tá bem, muito realista mesmo, tá vendo? E o que que acontece? É... A hipótese de ter vazado é a seguinte, tá? Os jogos em mídia de física, né, são lançados, né, claro, no G10, né, mas eles são lançados antes, é óbvio São produzidos antes e entregues nas lojas antes do G10 Eles não são entregues na loja, tipo... No G10 Porque se eles entregarem pra loja no G10, o consumidor que comprou a pré-venda esperando receber no G10 Ele só vai receber no dia 15, 20, dependendo de onde você mora, entendeu? Então a loja recebe com o tempo antes, pra próxima ao dia 10 a loja ir liberando, entendeu? A loja vai liberando O que aconteceu? Essa pessoa que conseguiu antes, o que que ela pode ter feito? Ela pode ter algum contato com um lojista, ou é algum funcionário, ou um próprio lojista Que pegou, botou aquele pra dar água na boca das pessoas, pras pessoas correrem atrás, né, e quererem comprar o jogo, né Foi alguma coisa E, pra meu ver, realmente é real o vídeo, entendeu? Não é fake, entendeu? Mas como eu tava dizendo num canal que eu vi o vídeo, não lembro de cabeça, o qual eu acho que foi do Manoel Eu não posso afirmar, eu acho que foi uma coisa que tem bastante lógico, entendeu? E que o que que acontece? Vai haver uma atualização no dia 10, que todo mundo que comprou em mídia, e as digitais? As digitais não, não tem como, as digitais são liberadas só após... no dia 10 E a mídia digital, como funciona? A mídia digital, já é outra custória Só será liberada no dia 10 de setembro Então, o que que acontece? Você que comprou sua mídia digital, você só vai receber dia 10 de setembro, independente de onde você morar Quem mora em regiões que fosse o horário antecipado Vão receber antes, tipo a Nova Zelândia, Austrália, entendeu? Vai receber antes Mas é coisa de horas, entendeu? Não é coisa de dias Então vai ser recebido no dia 10, entendeu? E o que que acontece? Com relação a atualizações, realmente vão ocorrer atualizações, entendeu? Vai ocorrer no dia 1º, vai ter a primeira atualização, que seria entre o parente e o ADC1, né? E vai lançar depois as próximas ADC6, que vão vir com outras promessas que eles estão prometendo trazer, né? Outras coisas O estado do Porto, né? Uma possibilidade bem grande Fica de antemão isso aí, vai ser interessante Falar sobre o estado da Lituânia e o time do Lituânia licenciado, né? Esse deve chegar na primeira atualização, acredito eu, né? E é isso, pessoal, tá legal? Então eu vou estar encerrando o vídeo aí, né? Deixando, pedindo a todos vocês que se inscrevam no canal Deem like no canal Vou estar tentando trazer novidades dos jogos em geral Vou estar tentando caçar informações do FIFA pra trazer pra vocês, entendeu? Pra estar divulgando, entendeu? Aí, tá? E quem puder dar a força aí de compartilhar o vídeo, ficaria muito grato Tá, pessoal? Então é isso Tô começando aí agora, entendeu? Então, se tiver algum erro aí, desculpem Mas é isso, pessoal Até a próxima Bye, bye